Matheus Tumiaru e Futsal Vicentino hoje pela Copa Lefe, as duas equipes aí em busca da primeira vitória no campeonato. E vocês até fizeram um bom jogo, jogaram bem, mas o resultado que acabou não sendo tão bom, acabaram sendo com a derrota 3x2. Queria saber de você, Matheus, o que faltou para o time conseguir hoje um resultado mega? Faltou mais chute, né? A gente previsou pouco, mas pelo menos quase viramos o jogo, né? E o jogo de hoje, de vocês, eu já percebi que vocês evoluíram, durante o campeonato vocês estão jogando cada vez melhor, né? Sim. E a sua atuação? Ah, consegui jogar bem, né? Marcou até gol, né? Sim. Conta pra gente como é que foi o gol. Ah, a bola sobrou ali no meio, né? No meio não, fora da área. Aí eu consegui pegar a bola, correr, aí eu chutei com coisa. Legal. E vai ter alguém especial aí para dedicar esse gol? Não tem ninguém para dedicar esse gol aí? Tá certo, então. Bom, tomara que na próxima rodada vocês consigam essa primeira vitória, tá bom, Matheus? Valeu, obrigado.